Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente apresentando 6 horas, Programa Ecumênico, 6 e 5, Telecurso Profissionalizante, 6 e 15, Telecurso 2000, 6 e 45, Bom Dia DF, 7 e 15, Bom Dia Brasil, 8 horas, Angélica, 11 e 30, Os Trapalhões, 11 e 50, DFTV Primeira Edição, 12 e 10, Globo Esporte, 12 e 30, Jornal Hoje, 13 horas, Horário Político, 13 e 50, Vídeo Show, 14 e 25, Vale a Pena Ver De Novo, 4 por 4, 15 e 20, Sessão Da Tarde, Vivendo Num Conto De Fadas, 17 e 15, Malhação, 17 e 50, Era Uma Vez, 18 e 45, DFTV Segunda Edição, 19 horas, Meu Bem Querer, 20 horas, Jornal Nacional, 20 e 30, Horário Político, 21 e 20, Torre de Babel, 22 e 15, Tela Quente, Sabrina, 1 hora, Jornal da Globo, 1 e 30, Intercine, 13 e 15, Corujão, 1, Marcas do Destino, Boa Noite.